Então, meninas, desse jeito não vai dar, né, Ana? Não para de falar lá. Desse jeito não tem como gravar vídeo, gente. Bom, pra quem gosta de limão, né, eu amo limão, amo. Esse limão aqui, ele é bem mais suave que o outro. Eu digo isso porque eu sou acostumada a comer limão, sabe? Se eu for no meu caso e tiver limão, eu como igual laranja. Esse tempo atrás, eu comi tanto limão que eu fiquei assim... Com os dentes, não consegui nem encostar nem no cuidado do dente. Então, vocês vão decorando aqui assim, ó, tá? Com o limão. Então, se for pra ficar em casa, não precisa, não tem necessidade nenhuma. Mas se for pra uma festa, é bom decorar, que fica bonito. Eu passei açúcar aqui, tá? Nos limões. Eu tenho essa espátula aqui, ó, essa espátula. Mas se vocês não tiverem, pode usar outra, tá? Na verdade, eu tenho umas outras coisas ali também, sabe? Que eu... Mas eu quero usar essa agora. Apenas, esse bolo aqui, não precisa de muito trelele com ele, não. Porque ele é bem rústico, tá? Não tem... Então, não precisa nada de perfeição nele. Olha, é bem assim mesmo que ele tem que ficar. Só que eu sujei aqui, né? Depois a gente limpa com papel. E agora a gente vai estar decorando ele, tá? Com esses limõezinhos, essas fatias de limão que eu fiz. Como que eu fiz isso daqui? Você vai colocar uma xícara de água, uma xícara de açúcar. Corta a fatia do limão, põe pra ferver. Eu cortei os pedacinhos de limão, coloquei cravo, tá? Aninho estrelado. Ó. Aqui, essa florzinha aqui, eu vou ensinar vocês fazerem aqui no canal, tá bom? Porque, gente, se eu for fazer tudo que eu fiz nesse bolo, vai ficar muito longo o vídeo, tá? Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Então, gente, o vídeo, ele foi feito em duas partes, tá? Porque não ia ficar um vídeo muito longo. Então, o primeiro vídeo, eu tô lá fazendo a massa e o recheio. O segundo vídeo, eu tô decorando, tá? Como eu achei que ia fazer tudo num vídeo só, eu não filmei lá, como eu fiz essa decoração aqui. Mas eu vou tá falando aqui pra vocês. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só, tipo, dessas decoraçãozinhas aqui, tá? Porque esse aqui é fácil fazer. Então, eu fiz a florzinha, né? Fiz essa florzinha, cortei os limões em rodela aqui. Cortei essas casquinhas de limão aqui, em fatias. O que eu fiz? Meu vizinho tá batendo ali, gente. Tá complicado fazer vídeo. Então, o que que eu fiz? Coloquei uma xícara de açúcar, uma xícara de água e coloquei pra ferver. Já a florzinha montada, gente. Não tem segredo fazer essa florzinha, tá? Você descasca o limão, enrola ela e fica o palito aqui, ó. Aqui assim. Passando de um lado pro outro e coloca dentro da planela pra ferver. Coloquei ali um estrelado, coloquei cravo, tá? Pra dar aquele gostinho gostoso. Porque às vezes tem pessoas que gostam de comer, né? Eu mesmo, eu gosto. Tá? Então, esse aí é o resultado do bolo, ó. Ontem eu tinha colocado ele num prato, mas como a minha jogueira é pequena, né? Eu tirei daquele prato, transferi pra esse. Essas rodelas de limão aqui, ó. Vocês é só cortarem, meninas, e colocar aqui, ó. Cola, tá? Não precisa passar nada. Cortou a rodela de limão. Se vocês quiserem passar o açúcar, eu passei açúcar no limão e coloquei aqui. Mas se vocês não quiserem passar, não tem necessidade, tá bom, gente? Ó, olha que lindo, gente. Agora eu vou tá cortando esse bolo pra vocês verem, ok? Ah, e a caldinha que sobrou, tá? Se ela ficar grossa, depois de esfriada ali, depois de fria, vocês vão colocar um pouquinho de água, dá uma mexidinha, a caldinha vocês jogam aqui, ó, por cima do bolo, tá bom? Gente, ele tá bem geladinho, tá? Bem geladinho mesmo. Olha só. Tá bem molhadinho e geladinho, gente. Nossa, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Gente, sério, eu não imaginei que ele ia ficar tão gostoso desse jeito. Tão gostoso. Hum, meu Deus. Gente, não deixa de fazer esse bolo. Ele ficou muito bom. Muito bom mesmo. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deste bolo. É, se inscreve no meu canal, tá bom? Curte aí, deixe seu like, tá? Curte aí, deixe seu like, tá? E ativa o sininho, beleza? Gente, até o próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, beleza? Tchau. Tchau.